Oi! Dei um oi antes de aparecer na câmera. Oi! Caramba, boa! Gente, eu já tô um pouquinho diferente, tô de cabelo cacheado. Ai meu Deus, oi! Eu tô me achando aqui. Como uma lisa! Opa! Menos que vocês me viram aqui no canal com cacho uma ou duas vezes, foi muito. Mas agora é algo que eu quero usar também. Eu não quero sair do liso, porque eu amo o meu cabelo liso. Mas eu quero fazer umas ondinhas de vez em quando. Sabe por quê? Porque eu descobri o segredo do cabelo cacheado. Eu descobri como cachear o cabelo rápido. Porque antes eu dividi o cabelo em um milhão de partes. Enfim, não venha o caso, vocês vão aprender a cachear o cabelo do jeito mais fácil possível. Nesse vídeo aqui. Antes de pedir tudo pra vocês. Ai, dei joinha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quero fazer uma aposta com vocês. Vocês conhecem o canal do Léo Borges? O Léo Borges, pra quem não sabe, é meu melhor amigo do coração. Eu amo muito, 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 muito ele. E o canal dele é um dos melhores, na minha opinião. Ele coloca um monte de DIY, um monte de dicas caseiras, receitas fáceis de fazer. Enfim, o canal dele é maravilhoso. E ele está com quase um milhão de inscritos. Se vocês forem lá e se inscreverem no canal do Léo Borges. E ele atingir os um milhão de inscritos no canal até o ano novo. A primeira semana de vídeo de janeiro será só... Kit! Eu sei que são os vídeos que vocês mais gostam no canal. E eu tenho vários kits preparados já. Então corre lá, o link do canal dele está aqui embaixo na descrição. Já se inscreve, já curte, assiste os vídeos lá. Eu tenho certeza que você vai gostar. Fingam que é a Kim falando. Gente, 60 mil likes, tá? É moleza, tá? Batata, tá bom? Obrigado, é isso. É nóis, meu. Se inscreve aqui no meu canal também, se você acabou de chegar. Comenta aqui embaixo que outros vídeos vocês querem que eu faça. E vamos nessa! Depois de muitos erros e acertos, muito trabalho. Eu encontrei, na minha opinião, a forma mais fácil de fazer cachos no cabelo com Babyliss. Primeiro você vai precisar dividir em duas partes do seu cabelo. Só duas partes. Divide no meio ali, prende um lado, o outro deixa solto. E claro, passe um levinho pro seu cabelo não torrar, não esquentar e ficar macio, lindo, brilhoso e maravilhoso. Aí você vai começar a fazer os cachos lá de trás. Primeiro você começa lá da última mechinha. Lembrando que quanto maior a mecha, mais ondulado vai ficar seu cabelo. E quanto mais fina, mais cacheado vai ficar seu cabelo. Eu tô pegando mechas assim grossinhas mesmo. Tô enrolando na Babyliss e tô contando assim mais ou menos uns 10 segundos. Tomem cuidado com o produto que eu sei no cabelo. Tomem cuidado pra não queimar, pra não estragar. O lado bom disso tudo é que se acontecer algum corte químico, algum problema com o seu cabelo, o que eu acho muito difícil, vai acontecer lá atrás. Vai acontecer na frente do seu cabelo. Não deixe muito tempo assim, deixa uns 10 segundos no máximo. E aí você já solta. Faça isso de trás até a frente. Gente, é muito prático mesmo. Você vai jogando o cachinho lá atrás, pega a outra parte lisa e pronto. Aí é só fazer a mesma coisa do outro lado. Música E aí o teu cabelo vai ficar cacheadinho desse jeito assim, com os cachos bem feitinhos, tipo debutante de 15 anos, sabe? Música Mas se você quiser os seus cachos um pouquinho mais naturais, eu tenho uma dica bem legal também. Que é você pegar um secador, colocar ele na temperatura fria. Geralmente os secadores tem esses botões aí, então você pode deixar ele apertado e deixar ele bem geladinho. Virar todo o seu cabelo pra baixo. Sim, gente. Tudo pra baixo. E aí você vai passar o secador gelado em todo o cabelo. Enquanto isso, você vai passando os seus dedinhos no meio do cabelo, espalhando ele bem e abrindo bem os cachos. Assim, a hora que você voltar, os seus cachos vão estar bem mais naturais, bem menos... Botar umas ondas assim maravilhosas. E é claro que com o tempo, uma meia horinha assim, o teu cabelo tende a baixar bastante também. Então se você quer manter, passa um laque, passa um spray e seja feliz! Música Sabe aquele dia que você tá atrasada, tá ferrada, você tem 3 minutos pra estar no lugar e o seu cabelo está o ó do borogodó? Aí quando você vai lavar o cabelo, tem que passar o shampoo, tem que passar o shampoo de novo, tem que passar o condicionador, ficar meia hora esperando ele reagir... Ai, 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 ai... Só nisso você já se atrasou umas 20 vezes pro compromisso que você tinha. Já que na raiz você não pode passar o condicionador e nas pontas você não pode passar o shampoo... Tem um jeito bem prático de você lavar o seu cabelo bem rápido nos dias de emergência. Antes de tudo você vai pegar a sua máscara, o seu condicionador, toda a parte que você passa na ponta e vai passar só nas pontas do cabelo. Não vai encostar na raiz. Sim, gente, você vai começar com o condicionador. Depois que você vai pegar o shampoo e o shampoo você vai espalhar nas pontas dos dedos e vai lá passando, colocando os dedos só na raiz, não esfregando a ponta. Você vai encostar o dedo do seu couro cabeludo e vai massagear tudo. E enquanto você tá lá esfregando o seu couro cabeludo, a máscara está reagindo na ponta. Terminou, é só enxaguar e o seu cabelo vai estar limpo e macio ao mesmo tempo, muito mais rápido. Eu sei que muito novinho ainda sabe o que que é isso, mas a gente vai ganhando uma idade. A gente vai lá depilando o nosso sovaquinho e ele vai escurecendo com o tempo. Então, pra clarear e ter o sovaco de bebê de novo, você vai precisar dessa receitinha aí. Primeiro você coloca duas colherinhas de água oxigenada fator 10. Não é água oxigenada de descolorir, é água oxigenada de farmácia, essa líquida. Depois você vai colocar duas colheres de mel também. Dá aquela mexidinha básica e vai cortar no meio um limão e vai espremer metadinha dele nessa nossa mistura. Aí é só você misturar, misturar, misturar. Até ele ficar esse líquido amarelo aí, molhar um algodãozinho nele e passar na axila, no bulso, na virilha, em qualquer área que você queira clarear. É importante você usar isso à noite. Não use durante o dia, não saia no sol com essa misturinha. Comece fazendo aos pouquinhos. Passe na axila, deixa lá 10 minutinhos agindo e enche a água. No outro dia você pode passar 15 minutinhos, no outro dia 20 e você vai aumentando gradativamente até chegar no resultado que você quer. Faça um teste na sua pele pra ver se você não tem nenhuma alergia, não tem irritação. E se tudo for ok, aí sim você passa. Agora que a gente tá no verão, maravilhoso. Todo mundo quer sair branquinho, com espelhinho clarinho, né? Cor do pecado. Corpo moreno, saratá. Parei. Esse é o jeito mais certo de fazer banho de lua de verdade. Não é só tacar o descolorante e esperar ser o que Deus quiser. Não, tem todo um procedimento. Pra começar você vai precisar esfoliar bem a sua pele. Tô colocando uma colher de mel, uma colher de leite integral e também açúcar. Agora o açúcar é meio que a gosto, digamos assim. Você vai colocar até ele ficar numa consistência que você ache boa. Eu coloquei mais ou menos duas colheres e ele ficou nessa consistência aí. Espalhei em toda a região que eu queria clarear e fui lá e massageei, massageei e esfoliei bem. A segunda receita é bem parecida também. Você vai precisar de mel, uma colherinha de azeite de oliva e uma colher de farelo de aveia. Ela é como um esfoliante, só que ela é muito mais nutritiva e é muito mais suave. Então é pra finalizar, pra deixar a sua pele 100% preparada. Agora é hora de fazer a misturinha. Coloque o pó descolorante que você compra na farmácia com um pouco de água oxigenada fator 10. Tem que ser fator 10, eu sei que parece que não vai descolorir nada, mas fator 10 é muito bom. A não ser que seu pelo seja muito escuro. Coloque na pele e veja se não vai dar nenhuma reação alérgica, se não vai dar nenhuma irritação. Tudo ok, aí é só você passar em todo o resto da pele e deixar agindo mais ou menos uns 20 minutos. No início é só você limpar toda essa região e agora vamos fazer a parte que vai acalmar a sua pele de toda essa descoloração. Eu fiz um chazinho de camomila que também é muito bom pra clarear os pelos. E aí eu molhei algodãozinhos lá dentro e fiz uma compressinha em cima da área que foi descolorida. Coloquei algodão em tudo, deixei ali uns 10 minutinhos e aí eu tirei tudo, passei o algodão em todo o resto, sequei e pronto gente. É claro que vocês não podem se esquecer de passar o hidratante com protetor solar depois, né? Pra ficar bem maravilhosa a sua pele e não ter manchinhas nenhuma pra você arrasar nesse verão. Um beijo! Tchau! Tchau!